Fala galera, beleza? Aqui fala o vídeo, sejam bem-vindos de volta, estamos agora tendo início ao terceiro mapa dessa grande final Normalmente o terceiro mapa é o início do fim, né? Normalmente os campeonatos terminam em três mapas na grande final Nesta Interest in Mass, não é o campeonato normal, é um campeonato extraordinário com uma final melhor de cinco Por enquanto, um a um, tudo igual Astralis e FaZe Clan Vamos agora para o mapa de escolha da FaZe, e é um mapa um pouco surpreendente O FaZe Clan ainda não jogou na NUC neste campeonato, enquanto o Astralis jogou duas vezes e venceu as duas ocasiões Eu sou o Bida, já falei para vocês isso, e vocês vão ter junto comigo o Otávio Neto na transmissão Fala Otávio! Fala Bidão, vamos nessa, para essa saga, para essa epopeia A gente já sabia que ia ser equilibrado entre Astralis e FaZe, e assim vem sendo, né? Astralis venceu o segundo mapa, overpass A gente obrigatoriamente já teria esse terceiro mapa, por se tratar uma série MD5, né? A NUC, que já começa com seu pistol round em ação Quem será o grande campeão da Intel Extreme Masters de Katowice na Polônia? Será Astralis, colocando na conta mais uma competição, ou será a FaZe? Vamos nessa então, senhoras e senhores, o round já começa aqui, o Dupri já conseguindo aqui a eliminação, vindo por cima Astralis vai segurando o bolo, consegue outra aqui o Dupri, encontra aqui com o jogador dentro do Duto Mas é esmerilhado logo na sequência ali pelo halo O Dupri já consegue trazer o Gergan e o Nico vem aqui para o confronto do X1, é encontrado também pela parte de cima aqui da rampa Ele consegue essa eliminação, vai lá embaixo buscar a USP, mas não volta para trocar, ele vai entrar no bombe Ele teria a companhia do halo, que descia lá pelo metrô, mas o halo não vai encontrar com ele, porque já foi doutrinado lá pelo device E o Nico vai fazendo a rotação, vai encontrar com o device aqui dentro do Duto Vai ter que ir atrás da C4 aqui o Nico, para tentar fazer esse plant A C4 está bem exposta, ele faz barulho no Duto, está completamente... Tendo avistado pelo Glaive, que consegue essa eliminação de maneira fácil, vindo lá de cima A round da Astralis vence mais um pistol, a Astralis já fez e não sabe o que é vencer um pistol ainda nesse confronto 1x0 para os dinamarquês Muito bem Astralis, muito bem Dupri nesse round Ele que a gente falou bastante, Desert Eagle, cantando no mapa passado Nesse aí, ele fez o primeiro frag e ele fez o segundo, o segundo que derrubou a C4 Não deu chance, ele fez tentar aquele plant da bomba Garantindo então o primeiro ponto para a Astralis, mais uma vez, saindo na frente Lá vem as pistolas, lá vem os coletes do confronto É, mas o Ren já perde o duelo para o Glaive, o Alo já fica problemático ali no round com aquela smoke Ele dá um alô para a Glória Maria, um alô para o Marcelo D2 Cumprimenta a galera que está por ali no meio da fumaça Mas nada além disso vai marcando sua posição O Nico já está bastante avançado por aqui Vai tentando encontrar alguém ali pela porta Vamos ver se ele consegue encontrar Ele encontra na verdade É a 1p do Dupri, um abraço para outro plano espiritual O Alo vai fazendo aquela HE, vai tentar a passagem Ele não tem smoke para efetuar essa passagem ali para o metrô Recarrega a sua Tech 9, já retoma a posição O Kiyoshima vai cravando a mira da sua Desert Eagle O Alo pode ser companhia para ele aqui dentro do Bombsite O Alo que vai estreifando, vai abrindo aqui os pixels Já recebe uma HE ali nos tímpanos E os Ipex já conseguem a eliminação para cima do Kerriga Então ficam somente o Kiyoshima e Alo E o Dastralis vai jogando muito bem aqui Sem correr risco, sem se expor, sem ceder arsenal aqui para o time da Fez Que vai tendo problemas para trabalhar O Kiyoshima já vai dando as caras aqui dentro do Bombo Já está dentro da casinha por ali Enquanto o Alo vai rotacionando para tentar subir lá no céu Ele não consegue, o Alo é doutrinado ali pelo jogador Dastralis E na sequência a última eliminação Dastralis faz 2x0 dentro da NAC Não correram tanto risco os jogadores Dastralis nesse round Depois de ter saído na frente foi só administrar a vantagem E olha, eu achei muito surpreendente a Fez escolher a NAC por alguns motivos Primeiro eles não tinham jogado no campeonato Acabaram de montar o time em entrada do Nico Não é um mapa que eles estavam tão acostumados a jogar Segundo que é um mapa que depende bastante de gameplay Olha o Roche Infelizmente foi o Devise que finalizou os últimos dois, Otávio Ah é? Foi a minha emoção então Exato Não foi isso tudo, mas olha Finalizando o que eu estava falando Então o primeiro, esses pontos assim O segundo ponto é que tem muito gameplay necessário nesse mapa Principalmente lá do contra-terrorista E por último você deixa a opção Quem escolheu o mapa for e o Fez O NAC começa de CT Então tem muita vantagem aí Aquele famoso lag mental já dando as suas caras aqui Nesse último round do narrador Coisa maravilhosa A emoção me doutrinou É melhor de cinco É melhor de cinco Já já eu vou te invocar pra você narrar um pouquinho aqui E eu poder dar uma ligeira descansada E apreciar a sua aula A sua videoaula mais uma vez Vamos nessa Com o Alo já fazendo aqui Os disparos com a sua AK Vem pro armado aqui a Fez Mas já perdeu um de seus integrantes aqui O Kiyoshima Já caiu no primeiro confronto ali com o Dupree Vem a flash pra atrapalhar a vida do Ki-Arb Ele foi obrigado a tirar mira Foi o suficiente Porque era que levar primeiro o Dupree E depois o Ki-Arb A flash bem executada ali pra entrada no bomb site Ah E4 plantada E a Fez já consegue pela primeira vez Colocar aqui a bomba no chão Consegue fazer aqui o spray O arro Eliminação pra cima do device E o Nico Que via no costinhas Consegue levar os Ipex Então é mais um round aqui pra conta O primeiro pra Fez 3 a 1 na Nank O Ki-Arb Que tanto jogou na cash A gente avisou bastante ele no início do jogo No início desse confronto melhor de cinco Agora vacilou um pouquinho A flash bem que foi bem telegrafada Cicou na parede Cicou no chão antes de explodir Só que a posição que ele ficou Ele achou que estaria seguro da flash Não ficou seguro Ele e o companheiro acabaram caindo Os dois estavam em cima da casinha Um pixel um pouco improvável Para o Dupree Para o Dupree Agora a Astralis Depois de ter saído na frente No round passado Não se finalizar Agora precisa vencer esse ponto Ou tem a economia resetada já Nesse início de confronto Lá vem o Nico Já bastante avançado aqui do meio Vai fazendo o strafe Já encontrou o jogador por ali Tando pegar o jogador Que tava presente ali perto do Pardal E olha o device Acertando o disparo Veio por fora Conseguindo fazer a eliminação Primeira eliminação aqui A favor da Astralis O Dupree consegue Botar o Kiyoshima para deitar Bom, início de round Aqui para os dinamarqueses Kerrigan, Rain e Alu Tentando fazer algum milagre Aqui rumo ao Bome B Eles já descem ali A rampa E aí o Rain já consegue Vencer o primeiro confronto Vai streifando Só que o Alu cai Por terra O Dupree é eliminado O device não para de acertar Os seus disparos Letais de AWP O Kerrigan vai ser o último a cair Consegue contar Para o jogador ali Baixo Exatamente o que acontece Só que dessa vez Não foi o device Foi o Kiabe Fazendo ali a sambadinha Do Rubinho 4x1 para a Astralis Enquanto o device Começou o dia muito lento A gente falou do Kiabe Começando muito bem O device começou lento Mas foi entrando Agora três kills Inclusive o primeiro Para cima do Nico Lá sempre É muito bom Para emoção Para o controle Do sound Ter o Nico eliminado O Astralis pode respirar Um pouco mais fundo Depois foi só finalizar Os Ipex Deu pista ali da B Não deixou os jogadores Atropelarem ele De qualquer forma Vem o tempo Para o device Contacionar E é ponto De novo da Astralis Agora a Fez Volta para as 17 Eagles Mas já estão Preparados para comprar No próximo round Apesar de não vai ter dinheiro Para comprar ainda Três seus jogadores Pelo menos não Perfeitamente Exatamente Início de Nank Onde a Astralis Pelo vermelho TR Enquanto isso Vem o outro jogador Pela parte de cima Já subindo na montanha O Rain perde o controle Ali com o Glaive Perde esse confronto O Glaive leva mais um Leva o halo Por ali na sua escalada No seu momento alpinista O Kiabe já consegue Eliminação Para cima do Kiyoshi Fica sozinho Vira um boneco de pano Nas mãos do Kiabe Que round do Kiabe 5x1 para Astralis É muito importante A Astralis Jogar esses anti-air Se garantir Sem perder armamentos Isso faz com que A equipe consiga comprar Olha o Face Não forçou Acabou ficando mais um eco A equipe do Astralis Então consiga comprar Muito tranquilamente Nos próximos rounds Mesmo que perca Um ponto E ainda vão ter outros armados E a gente sabe Que a Nank É um mapa favorável Para o CT Então conforme você vai ter Nos armamentos Bem efetuados Fica mais difícil Muito mais difícil Os terroristas É isso Device já vai cravando Sua mira aqui no Bomb Ah então Vem as Tech Nines Mais uma vez Eagle aqui na mão do Nicos Também Consegue esse pixel Interessante aqui O Dupree em cima da casinha Só que é o Kiabe Que está estragando A vida de todo mundo Até que o Glaive Veio para salvar A vida ali dele Só que o Ren Já consegue mais um abate Para cima do Dupree Vai colocando Sua Tech Nines Para funcionar Fica sem balas Anda nas chamas Que isso O cara é um doutrinador Conseguiu sobreviver Ali incrivelmente Mas não foi por muito tempo Device sacou a Eagle Conseguiu fazer a eliminação E aí o Nico Já está absolutamente exposto Já vem vindo ali Para tentar pegar alguém Mas não consegue pelo Metal É eliminado pelo Device Round para Astralis Mais um Seis a um É isso Vamos nessa para mais um round O oitavo em ação Para você ligar Com a gente Quem está chegando agora Decisão da IEM Katowice Ao vivo para vocês Aqui nos canais Da ISL Brasil Você está na companhia De Otávio Neto E do Bidão Meu querido amigo Bidão Que está comigo hoje Nos comentários Por 2 a 0 Astralis já conseguiu as eliminações necessárias Mas cai aqui o Dupree No bombsite B Pelo Kerrigan Ele faz a smoke Para passagem Junto com o Alu Aqui O Alu vai protegendo A retaguarda Consegue botar a C4 no chão Mas cai Momentaneamente Ali o Kerrigan Aliás Imediatamente Depois do punch da C4 Niko vai tentando segurar Aqui o Duto Ele faz o spray Consegue tirar bastante vida Do Kiarb E aí vai protegendo Essa posição por aqui Não vai passar ninguém por aqui Se o xerife Niko Não permitir O Alu abre aqui A sua mina Mas já é alvejado Pelos Ipex E aí o Niko Vai ter que dar as caras Porque os jogadores Já estão fazendo defuse E aí Não há mais tempo Para o Niko reagir Ele já tinha caído Também para o Glaive Round para Astralis Aquele famigerado 7x1 de cada dia Bidão É Tem que acontecer o 7x1 Não pode deixar De aparecer E olha De novo o Astralis Pegando o primeiro frag Pegou o segundo rapidamente Isso tudo facilitou O Kerrigan Acertou um HS milagroso Para garantir um plant da C4 Mas depois Olha a paciência A frieza Que o Astralis demonstrou Principalmente do Kiarb Ele fez duas flashbangs Antes de descer Duto Uma delas Pegou a informação Que o Niko realmente Estava ali por dentro Ele não desceu Para ele dar o combate Deixou o Niko preocupado O tempo todo Com a passagem do Duto E acabou garantindo Mais um round Acabou garantindo O sétimo ponto Da equipe do Astralis Novamente Guardando vários armamentos E o Phase Clan Vai ter mais dificuldade Ainda no confronto Vamos nessa Vamos nessa senhoras e senhores Em ação Astralis 7 Phase 1 Está valendo Para você Mais um round É o terceiro mapa Desse confronto Tudo igual Um a um Por enquanto Vai de carona Vai de carona aqui Com o Glaive Já protegendo A entrada do bonsai Ah e aí o Rain Já vem aqui Preparando essa smoke Para tentar efetuar A passagem Quem sabe Ter uma vida Um pouco mais tranquila Aqui nesse confronto Nessa parte de fora Aqui do mapa Olha o Device O Device já vai tentando Cravar a sua mira Mas as chamas Impedem a visualização dele O Glaive já consegue Fazer aqui essa passagem Vai tentando fazer Uma leitura Do que está acontecendo Tem fumaça Para a Dedell Nessa região Olha o gás É o que aparece Nesse momento Do lado de fora E aí o time da Astralis Segue conseguindo Proteger essa região O Rain Já vem aqui Fazendo um Bom avanço Junto com o Nico Que vai protegendo A retaguarda E aí vem ele Junto com o Alo Também nessa região Enquanto isso Lá no miolo Os outros dois jogadores Vão trabalhando Que o Chima consegue Pescar mais uma eliminação Ele bota o jogador Da Astralis Para derrotar Tem boa Superioridade numérica Que o time da Face E agora ainda mais Com o Nico Derrubando o Glaive E eles vão avançando Para a vitória Dentro do round Só que aí o Dupree Não quer se integrar Ele está ouvindo o barulho Está ouvindo aqui O que está acontecendo A movimentação Só que veio ali O Molotov Para atrapalhar A vida dele Dentro Daquele pixel Que ele tinha buscado Ali no duto Foi obrigado a recuar Com o Zipex E olha só O encontro com o Nico Uma balinha É o suficiente Para o Nico Colocar o Zipex Para deitar E o Dupree Não tem muito o que fazer Já foi encontrado Já está exposto Vence aqui o duelo Para cima do Nico Aí está Sua posição Está entregue Quase foi varado Tomou uma balita Feroz Agora do Alo Para deitar Segundo round Da Face Coloca mais um Na conta 7 a 2 O Dervais Que tinha antecipado A jogada ali Na passagem de fora Só que o Face Está mostrando Um conhecimento Diferenciário De estratégia A gente normalmente Está vendo estratégia De passagem de fora Com duas smokes Naquela região Na passagem do vermelho Terrorista Em direção ao metrô E um smoke Mais atrás E o Jodeus Passa por trás E faz um corredor Assim que o Dervais Poderia utilizar Muito bem para pescar Só que a passagem Que o Face Fez agora Foi com smokes Mais recuado Protegendo a visão Da passagem de terra E dentro do galpão Ficam um pouco mais expostos Para a passagem De cima do catwalk Mas conseguem Deixar mais exposto O Dervais Na pescada Então foi ali Que eles conseguiram A abertura E depois foi partindo Para cima Buscando um por um Na equipe do Astral Essa vez foi desmontada Exatamente Acabaram Pobiando Dentro desse round Para a estratégia Bem executada Aqui para o time da Face Está de carona Ali com o Kiabe Já marcando região Aqui dentro da passarela Para pegar Essa passagem Dos jogadores Que fazem as smokes Aqui por baixo Mas podem ser surpreendidos Por cima Olha o Glaive Marotinho aqui Já conseguindo segurar Esse avanço Do Rain Ele já vem A alimentação Por trás da caixa Mas foi muito bem feita A flash aqui do Nico Que na sequência Consegue essa eliminação Faz de spray Aqui o Kerrigan Leva o primeiro Perde o duelo Para o Dupree E aí o Alo vai tentando Botar os disparos aqui Em ordem Ele já viu ali O bracinho Do jogador adversário Vai tentar o disparo Além da esbama Mas não consegue acertar Prepara aqui Uma Molotov O Zipex O Zipex Pelo outro lado Pega o crânio dele Esmerilha facilmente E aí o Nico Vai tentar vencer Esse duelo ali No metal Já foi encontrado O Nico Tá sozinho O Bosnio 500 disparos Por ali Com sua AK-47 Preocupado também A vida E não pôde ajudar Na entrada Do bonsai Tchau O Dupree Segurou Mais uma vez Foi uma excelente defesa Do Dupree Fazendo um bom confronto Em geral Tem o Nico Aqui no detalhe Outra vez Com essa Desert Eagle Em mão Ele abdica De vir de rifle Pelo time E aí Tá a explicação Do porquê Coloca O Navalita Que é Outa Glaive Direto no crânio Do jogador dinamarquês Cai por terra Valeu Glaive Ele tem o confronto Do Dupree Ele consegue segurar o halo Mas aí Essa inferioridade numérica Coloca em risco Aqui o time da Fez O Zipex traz de volta Consegue eliminação Pra cima do Rain O Kiarb Tá preocupado aqui no catch Ele vai tentar dar a cara Aqui no céu A C4 tá plantada Mas os jogadores Querem primeiro limpar Aqui território Limpar o terreno Do Bombsite Pra tentar fazer esse retake Aí o Kyoshima Tá por ali Fazendo a sambadinha O Nico Tá sobrevivendo Com 4 de HP Tá lá em cima O Kerrigan Pra conseguir mais um abate O Nico Bota o device No seu devido lugar Mas aí vem o Zipex Colocando cada um Para o chão Ele espera a aproximação Do Nico Vai tentar varar o Nico O Nico Com 4 de vida Consegue levar Ali o disparo Na cabeça Mas consegue vencer O round Porque não tinha tempo Pro defuse O Zipex 8x3 A Fez Vence mais um round De maneira derradeira Aqui me dão Nos últimos segundos O que o Nico fez ali Otávio Esse foi o problema Ele matou um jogador Ele tava de desertivo Apenas ali fora Sozinho Abandonado Ele matou o primeiro Não satisfeito com isso Ele tirou todo mundo Do Bombsite Já Deixou do seu time Entrar com tranquilidade Ele pescou um outro Lá fora Com 4 de vida Continuou vivo Continuou enchendo A paciência do Astralis Que não pôde fazer A redomínio direito E garantiu Esse ponto Mais um round Do lado do Fez Eles Agora chegam No terceiro ponto De lado terrorista E conseguem Colocar no limite Aqui o limite do Astralis Se vencer mais um É Eco round Do Zina Marques Muita fumaça Aqui na parte de fora Do mapa Passagem vai acontecendo O Gleive tenta Encontrar alguém Através da Smoke Mas o Nico Já fez essa passagem Vai abrindo a sua mira Por aqui Pode surpreender os jogadores Lá pelo galpão Do lado de fora Enquanto isso O time da Fez Vai descer no bomb E vem ali Já pela bomba O Nico tenta esse confronto Mas leva a prior Para o Gleive E aí o Kerrigan Já consegue levar O Dupree O Kyoshima já tem aqui A abertura do bomb Só que olha onde está O Zip Entrega a sua posição Não consegue vencer O primeiro confronto Vence na segunda ali O Kyoshima Mas perde a vida Nas mãos do Kerrigan E aí vem o Devaez Ele e Gleive É um cenário 2x2 O Kerrigan Oh! Oh! Lala! Adios Kerrigan Ele não esperava Que através da Smoke Tinha uma WP Doutrinador ali Em mãos O Devaez Para colocar E o Gleive Vem pelo vidro Vem pela sala de controle E consegue fazer o abate Fim de round Para Fez 9x3 astrales Dessa vez o Nico Abriu o caminho Pescando o primeiro Lá de fora Mas ele não conseguiu Continuar Ele acabou morrendo Muito cedo E não deu aquela Tranquilidade para o Fez Passar para B também Que acabaram conseguindo Chegar lá Meio conturbados Conseguiram o controle Mas o Zipex De novo Bem posicionado Por mais que ele tenha pinado Bastante Ele conseguiu Ainda assim Dar aquele medo Para a equipe Para o Fez E agora É round E coronando Glocks Só glocks Para os jogadores Terroristas Que vão passando fora Vamos ver essa passagem De fora Não consegue segurar O Devaes Estava com a USP Em mãos Ali O Devaes Estou sendo doutrinado Só que aí o Kiabe Já entra em ação O Glaive também Vem a team play Aqui das tralhes Funcionando Para recolocar A casa em ordem E não serem surpreendidos Aqui Pelo esse round Econômico da Fez O Kerrigan É o último sobrevivente Depois que o Dupree Botou o alo Para deitar lá no bombear E aí o Glaive Vem aqui fora Buscar o Kerrigan Rapidamente Round rápido Realmente Para as tralhes 10x3 O estrago foi grande Porque o Devaes Perdeu a WP Não conseguiram Encontrar a WP Do Devaes Há tempo Então ele vai ter Que jogar time 4 Nesse round E aquilo do Fez Vem para o forçado Novamente Na casa 47 Umps Os seus jogadores Estão em busca De 5 pontos Ainda nessa primeira metade E a equipe do Astrales Tem que abrir o olho No Devaes Foi entropelada Agora Exatamente Ficou muito exposto Ali o Devaes Feio todo mundo Um bonde rápido Para cima dele Aqui o Kiabe Já coloca o Kerrigan Para deitar Nessa tentativa rápida No início de round Aqui da Da Fez Onde a WP Fiora ali No rádio Caiu por ali O jogador da Fez O Kerrigan Olha só O Alu Conseguindo duplo Abate De bote Ele não tem nada Colocou Ele vai para deitar E aí o Kiabe Em apuros Por aqui Dentro do Duto Um cenário de 3x3 Para tentar esse redomínio Para tentar esse retake Aqui do MomSight Vem o Gleive Já fazendo barulho Por aqui Vira um espantalho Um boneco de pano Nas mãos do Alu E aí o Kiabe Está muito exposto Lá do lado de fora Vai tentar encontrar Os jogadores adversários Está aqui o Zipex No detalhe Já abrindo a porta Faz barulho O time da Astralic Para tentar fazer esse redomínio A C4 está apitando Para Dedé O Kiabe Consegue eliminação Para cima do Nico Só que o Ren Está vendo Que a aproximação Do Zipex Vem por ali Ele pode tentar Encontrar ele Pelas questas Agora Vai fazendo a rotação O Zipex vai dando a cara Já não tem mais tempo De vencer o round Quase foi encontrado Pelo Ren A C4 explode É o Kabum Olha a explosão Já diria o poeta 10x4 Quarto round Da Fezicla Detalhe para 1x13 No Kyoshima E detalhe também Para abertura De bomb site Do alo Nesse round Lindo round Para ele Levou os dois jogadores Dentro do bomb Conseguiu impedir A rotação rápida Também pelo catch E aí Controlou o suficiente O round Ele também plantou a C4 Então praticamente Ele fez tudo sozinho Ali o Godialu É o Godialu Jogando demais Fazendo ali O seu serviço Mas a Fezicla Colocando o round Aqui Importante Na conta O device Erra o segundo tiro Ele já tinha botado O Kerrigan Para deitar Faleceu O Kerrigan Mas o Nico Traz de volta Aqui esse frag Aí o Alu Vai tentando Abrir os pixels Ali pelo catch Vai chegando Já ali pelo céu Procurando Alguma movimentação Dentro Do bomb site A O Astral já sabe que ele está ali Está preocupado com aquilo Mas mesmo assim Só pela presença Dali ele já deixa Todo mundo com muito mais medo Exatamente Vem a flecha Ali para cima do rosto dele Fica momentaneamente cego Vai tentando abrir pixels Por aqui Vai tentando encontrar Alguém aqui pelos reatores Se entrega Fica exposto Mas vence o combate Para cima do Dupree Então superioridade numérica Já está limpando o território Ele consegue botar ali O jogador para deitar Na sequência o Kyoshima Consegue o abate Também para cima do Kiabe Você viu na sua tela E aí o Glaive Está sozinho aqui Para tentar proteger Essa região E quem sabe Fazer algum estrago Ele percebeu Que o Nico Vinha pela parte de fora Não pode fazer A enfrentada aqui Agora por conta das chamas Ele espera As chamas terminarem Faz o seu molotov Não tinha ninguém por ali Não tem movimentação E aí ele vai estrifando Buscando aqui Alguma movimentação Para tentar surpreender Os jogadores Da Faze e Clã Mas o que acontece É o disparo certeiro Do Kyoshima Para o fim Dessa primeira metade Astralis com o dobro De pontos em round Vira de lado Vencendo por 10 a 5 Bidão É mas o que era um 7 a 1 Antes Era 7 a 1 Está 10 a 5 Para Astralis Levando em consideração Que venceram o Pistol Aqui também Então realmente Uma excelente participação Da equipe do Faze Nesse finalzinho Segura metade O Alu mais uma vez Ele só levou um jogador Mas ele fez a diferença No round O Nico levando Dois jogadores Também facilitou Bastante a situação Para a equipe dele E foi só administrar Esta vantagem Aquela passagem do fora Realmente é complicadíssima Você se lidar Com os jogadores Ali Ele passou Ficou em cima Tem terra terrorista Miolo terrorista Então eles ficam Sanduichados Sem saber Para onde se mexer E aí comemora Bastante Do Faze e Clã Esse quinto ponto Vem aí mais um Round Pistol Será que o Faze e Clã Vai finalmente Vencer o Round Pistol Até agora Não venceu nenhum Nesses confrontos Estamos no terceiro mapa E eles não sabem O que é vencer O Round Pistolas Vamos ver se finalmente Eles colocam um Na conta aqui Que seria De bom grado Para eles Nesse momento Para tentar encostar Aqui no placar Nessa segunda metade Agora vamos ver Se eles escolheram Certo Em buscar Nucky Como a gente mencionou No início da transmissão No início desse mapa No caso A Nucky É um mapa Que você precisa De bastante team play Os jogadores Certistas Tem que estar bem Acertados Para saber Quando que é a hora De rotacionar De um lado para o outro O que faz Se por acaso Morrer um jogador Em um country Onde que eles vão Isso é tudo Muito bem combinado Normalmente pelos times Vamos ver se a equipe Do FaZe Teve tempo suficiente Apesar de ter Recém adicionado O Nico Na line up O Kerrigan Também não está Há tanto tempo Então vamos ver Se o time do FaZe Vai mostrar um lado CT Bem encaixado ou não É e a gente viu O Kerrigan soltinho Agora há pouco Embalando a torcida Elevando os ânimos Dentro da Spawn Da Arena A torcida está realmente Mais para o lado Da FaZe Galera está fazendo Barulho ali Em prol da FaZe E isso pode fazer Diferença Pode ser um combustível Extra aqui para o time Da FaZe Tentar quem sabe Esse comeback Aqui nesse que é O terceiro mapa Antes desse Round Pistol Que se aproxima Na segunda metade O Alu e o Nico Dessa vez Nesse mapa Ficam os dois no topo Na minha opinião São os dois destaques Da equipe da FaZe Durante essa competição O Nico Obviamente ele acabou De entrar no time Está mostrando serviço Ele está bem empolgado Com essa nova equipe Ele que jogou Por tanto tempo No Mal do Esporte Sempre tentando Mas nunca conseguindo Chegar numa grande final Na primeira participação Em alguns dias Já está lá na final Para enfrentar o Astralis Está jogando de igual E está jogando de igual Para igual Com a equipe Número 1 do mundo Equipe campeã Do Major E uma equipe Que está muito bem encaixada Detalhe para os frags Aqui nesse round Nesse jogo Por enquanto 16 por que mais matou Do equipe do Astralis 10 por que menos matou Enquanto o equipe do FaZe O Nico Matou 12 apenas Enquanto o Kyoshima No último round Levou mais dois Mas até então Estava um barra todos Agora já foi Despausar a partida Nós continuaremos Aqui o confronto Na NUC Lembrando que Isso aqui é o terceiro mapa Dessa decisão Dessa grande final É isso Meu querido Bidão da massa Vamos nessa Para o round Pistol em ação Está valendo Está na tela Embora Para 10 Astralis 5 Fez É o duelo Decisivo É a finalíssima É a grande decisão Da I.N. Katowice Já vai de carona Aqui com os jogadores Da Astralis O Kyavis já subindo Já tentando ter um Domínio mais do alto Do mapa Para tentar pegar Posições mais estratégicas Da Astralis Vai caminhando por aqui Tem o jogador Pegando ali A região do rádio Onde o Carrigan Vai dominando Nesse momento Para tentar surpreender Os jogadores adversários Por ali Dendo posição No Charomba Está por aqui também Pegar quem é que passa Pela rampa Enquanto isso O Kyavis Vai trocando tiros Vai trocando disparos Com o jogador Que está lá atrás Pelo lado Contra a terrorista Já cai Porque há dois jogadores Nas mãos do Nico A Fez fazendo Um grande round pistol O Alu Vem pelo Cat Consegue derrubar O Dupree E a Astralis Está em maus lençóis O Kyavis Sozinho Contra quatro Já exposto Já entregando Sua posição por aqui Vai tentar matar Mais alguns Consegue eliminação Para cima do Ren Faz aqui esse abate Troca sua Glock Troca quatro balas aqui Esse cara aí Para não correr risco De dar dinheiro Mais dinheiro Do que ele ganharia Se sobrevivesse o round Então Ponto para a equipe do Face Finalmente quebrando Mas dependeu do Nico Levando os dois primeiros jogadores Criando uma confusão gigantesca Começa com o Dupree Aqui de carona Já soltando disparos Contra aqui o seu adversário Solta a bala O Dupree Fica com doze de vida Aqui com a sua Eagle em mãos E o Nico Já coloca ele Para deitar Mas o que faz O que arme Uma bala Teleguiada Para conseguir a eliminação Para cima do Ren Pensando bem O round O time da Astralis Aqui Era o que precisava Para abrir terreno Só que o Zipex já caiu Nas mãos do Kerrigan Kerrigan que está sempre Protegendo aqui Essa região da entrada Do Bombsite B Cai também Porque o spray Não funcionou Com a sua UMP O Glaive consegue A eliminação de Eagle Também Um cenário de 3x3 O Glaive O caminho aberto Lá com a C4 Aqui o device Vai trocando tiros Vai estreifando Vai se movimentando Por aqui Para tentar encontrar O jogador adversário Enquanto o Glaive Vai descendo para o Bombsite B Ele pode ter encontro Ali pela frente A gente vai de carona Com o Alo Nesse momento Que vai subindo as escadas Com a sua UMP Glaive está esperando Aqui o auxílio Do Diaby Que chegou ali Junto com ele Diaby vem trazendo Uma UMP Aqui para esse round E é o Nico Quem marca A entrada Aqui do Bombsite B Você vê que ele tem Um pixel bem pequeno Para tentar surpreender Os jogadores adversários Mas parece que eles vão Entrar pelo outro lado Vamos ver qual é a intenção Aqui do Nico Nessa região Movimentando Vai estreifando Espera a cabeça Aniversária Já viu o primeiro trâneo E aí vem Chamas para cima dele Chamas para que te quero O Glaive Conseguindo botar ele Para queimar na grelha Adios Nico Vai vai Só que o Alo Vem por trás Consegue dupla eliminação Os jogadores da Astrales Cochilaram E aí fica sozinho O Device Aqui na sala de controle Ele não pode quebrar o vidro Para não ser exposto Ele espera ali O clique na C4 Vai ter que se movimentar O Device Não vai ter muito o que fazer A C4 Vai ser defusada Agora sendo clicada Mais uma vez E o Device Absolutamente exposto Está lá Vitória da Faze No round Que Oshima consegue a eliminação No que abriu a porta Não sobreviveu Nem um milésimo de segundo Ali o jogador Da Astrales 10 a 7 Bidão O round Que parecia caminhar Para a Astrales Acabou caindo por terra Que sujeira Ali do Glaive O strafe Que ele deu por cima do Nico Jogou a Molotov Em cima dele Depois Foi sensacional Acabou com ele Mas não conseguiram segurar Ele tentou plantar A C4 Na frente do Bomb Acabaram caindo Os dois jogadores Que protegiam a C4 O tempo estava escasso Forçado A Astrales Não dando resultado Vamos ver aqui agora Como que se vira A equipe do Face O Face Que no round passado Tinha 5 MPs Agora tem 3 É 5 MPs Bem ao estilo SK Bem ao estilo Dos brasileiros O Alu já começa bem O round aqui Conseguindo a eliminação Para cima do Kiarb Um disparo certeiro Outra vez Pistolas Para Astrales Aqui para esse round Virou de lado 10 a 5 De novo Olha só o Dupree Outra vez Conseguindo botar Essa eagle Para cantar E o Bida Se diverte Aqui Com os simbalos Do Dupree Ele que vai outra vez Soltando As suas balitas Mas dessa vez Não encontrou ali No diálogo Com o Ren Foi o Kiarb Chegou e acertou O Ren Num salto Agora a vez O Dupree Fazer o mesmo Desviando Não entra Vem Entrava O jogador De Japão Lá dentro O Gleito Consegue a eliminação Mas o Kyoshima Não permite Que isso aconteça Rapidamente Ele bota A sua M4 Para cantar Três eliminações Para ele Fim de round 10 a 8 10 a 8 Agora sim Começa a segunda metade De verdade Com todo mundo Com os equipamentos Com os armamentos Completos A equipe do Faze Conseguiu fazer um round Bom Até perderam duas armas Só que não O suficiente Agora o dinheiro Está bem No limite Mesmo O Astralis Está melhor Na armada Com a Darupi No device Com a K-57 De todos os seus jogadores E vamos para o round Vamos para o round Porque o Alu Já crava a sua mira Por aqui Para quem esteja Saindo ali Pela porta do metal Mas isso não acontece Pelo menos por enquanto E ele já vai Rotacionando por ali Já vai Fechando a posição Ele chegou ali Na portinha O jogador abre Para tentar pegar O jogador Entrando em terra E o Dupree Não abriu Ele só parou na frente Ele pensou duas vezes Parece que está tendo Não sei se sentir Os jogadores do Astralis Pois é né Algum Algum espírito ali Contando para ele O que era para ele fazer Naquele momento Olha o Rang Já pegando o Glaive Ali de costas Estava bobeando Estava passando ali Por fora Completamente desnorteado Perdidinho ali E já sendo esmerilhado O round começa mal Para a Astralis O device foi vendo Seu companheiro por ali Para resgatar A C4 Que foi dropada O round segue Correndo O device Tenta o disparo Mas isso Surpreendido Pelo Alu Na sequência Perde o duelo De snipers O Kiab Viu o Alu Por ali Ele só quer Entregar sua posição E pagou caro Por isso O Alu Chegou aterrissando Com uma bala Parecia o Indiana Jones De que isso Que isso meu amigo Round para Face E com moral Todo mundo termina Vivo no round Nono na conta 10 a 9 Bidão É que é o round do Face A Astralis A Astralis tentou resolver Um pouco mais Na bala Na passagem Mas o Face Não está bobo A gente não pegou A primeira alinhação Do Pir Acabou caindo Cedo Deve ser um avanço Do Nico Para cima dele E soube trabalhar Com a vantagem Do Mer Que é a equipe Do Face Ciclana Agora a equipe Do Astralis Vai para mais um round Econômico Grande oportunidade De Face E já empatar A partida Em 10 a 10 Lembrando que Esse jogo Começou 7 a 1 Para o Astralis É o God Alu Mostrando as credenciais Aí no último round E outra vez A Astralis Começa o round Com uma kill De Desert Eagle Aqui na parte de fora E outra vez O God Alu Entra em ação Escamaram ele Invocaram o Megazord Aqui do Alu E aí vem ele Em ação Tem os disparos Do Glaive ali Tentando encontrar O Alu O Alu Consegue fugir Nessa posição O Zipex Vai abrindo Trabalho Ali para cima Do Alu Consegue aquela eliminação E já está dentro Aqui do Bomb Site B Você viu a Alpe Ali do Alu No chão O Niko Segue aqui no catch Segue protegendo Essa região O Kiyoshima também Não bate pernas Aqui do Bomb Site Ah Mas olha O Kiarb Olha o que vai fazer O Kiarb Não O Niko Não permite Vence o duelo O Niko Mesmo permanecendo Ali com 47 de HP Ele teve um azar De time Ele estava marcando Na hora que ele saiu Apareceu o Kiarb Mas conseguiu vencer O duelo mesmo assim Exatamente O Kerrigan vai protegendo Lá aquela Alpe Que era do Alu Para os jogadores Não pegarem ela Só que a Stralis Conseguiu uma passagem Lá para o Bomb B Com o Dupree Que vai colocando A bomba no chão Então Ele e o Zipex Aqui protegendo Essa região Eles vão ter que Partir para o Redomínio Aqui Tanto o Niko Quanto os seus Companheiros De FaceClan Olha o Dupree Pegando o Niko Nas alturas O Kyoshima Devolve aqui Esse frag Tem a HK 47 Que era do Niko O Dupree Vai marcando ali A região do Duto O time das Trags Vai colocando Um round importante Econômico na conta O Dupree derruba O Kyoshima Lá dentro do Duto O Kerrigan Chega para fazer O defuse E aí ele é avistado Aqui pelos Zipex Não tinha muito O que fazer O Kerrigan Estava exposto E aí um abraço Hasta la vista A Astralis vence O primeiro round deles Nessa segunda metade 11 a 9 Bidão Nasceu do Face Pegou o Glaive Lá fora primeiro Tudo bem Acontece Primeiro jogo De ser derrubado O Alu tentou Trocar tiro ali Saiu com pouca vida E aí na hora De fazer a rotação Para o vamosite B Ou melhor Para a rampa No caso Ele foi pego No meio do caminho Ele estava chegando Na rampa Pegaram ele Conseguiu sobreviver Os Zipex Dando mais problema Para a equipe do Faze Não deixou eles descerem Ou melhor Deixou aquela preocupação Que a equipe do Astralis Desceu E aí o Faze Não soube se defender Ponto do Astralis 11 a 9 O Faze Vem para mais um armado Agora graças aos anteriores bons E o avanço da rampa Já aconteceu É A Astralis já tem O domínio aqui da rampa Já consegue Botar ali uma molotov Para atrapalhar A vida do Kerrigan Foi obrigado A recuar ali O jogador Da Faze Enquanto o Alo Está por aqui Nessa região Ele abre a porta Faz o disparo O Nico consegue Trazer de volta Depois que o Kiab Já tinha botado o Kerrigan Para deitar Só que o Alo Não acerta os disparos Da sua AWP E aí ele é obrigado A voltar ali Para aquela região Da sala de controle Só que o vidro Está completamente Esmolcado E o Rain Já é falecido Nas mãos dos Ipex Então começa bem Demais o round Aqui o time da Astralis O Nico Vem tentando ser aqui Um rambo das trevas Mais uma vez O Nico Que a gente conhece Ele desce Tendo um encontro fortuito Mas é esmerilhado Perde o duelo Na sequência O Alo Consegue a eliminação E aí sozinho Ele não tem mais o que fazer O round Vai para a Astralis O round É terrorista 12 a 9 Para os dinamarquês E vem pause Pela frente Vidão Se desesperou Porque ali no final O Alo Não teve o que fazer Ele teve a oportunidade De impedir o plant Mas a smoke Acaba atrapalhando demais Errou os dois tiros Para impedir o plant Dos Ipex E a gente viu Esse round O Keren caindo rapidamente Mas trocaram os fregs 4 contra 4 E depois o after plant Na Nuk É difícil O after plant Ainda mais agora Com essa escada nova Ali atrás do duto Então é uma outra posição Para os teores se esconderem Mais uma jogada ali Que ficou mais fácil Para o Astralis Consegue então conquistar O décimo segundo round E não tem grana O Faze e Clana Então Diferentemente do Do Astralis Que venceu Vários primeiros rounds É sempre possível juntar A economia Se preparar Economicamente Para os próximos pontos A equipe do Faze Já quebra Já é quebrada de início Vamos nessa então Para mais um round Em ação É o vigésimo segundo round Que você acompanha Aqui junto com a gente Vamos nessa com o Kiyoshima Carvando sua mira Por ali Vem o Devise Fazendo os disparos E o Astralis Começa bem O round aqui Fazendo eliminação Para esse avanço Do Niko Tentou Surpreender alguém Ali pelo lado de fora Mas não conseguiu O jogador Bosnia E aí o Ren Faz o strafe É avistado ali Pelo Devise Consegue sobreviver O jogador da Faze Vai recuando Coloca aqui Essas chamas Para atrapalhar a vida Enquanto o Alo Outra vez O Gode Alo Entrando em ação Para colocar Uma balita certeira Ali no crânio Do Kiarb E que posição suja Que o Alo encontrou Ficou escondido Atrás do ar-condicionado Ali Só marcando um espaço Não exposto para nenhum outro E vai até a arma Tentar recuperar Vai lá Pega essa AK-47 Traz esperanças De volta Para esse round Aqui Para o time da Faze Já ia subindo As escadas ali Para o Cat O Dupree Marcava aquela região Ali como ninguém O Alo preferiu Recuar Pelo menos momentaneamente Para ver qual vai ser A tentativa deles Com essa AK-47 Se ele guarda ela Para o próximo round Ou se eles vão tentar Aqui o redomínio Ainda com quatro jogadores Dentro do mapa Já vai vendo a passagem Aqui do Rain E também do Kyoshima Os jogadores Vão subindo ali Do Bomb B O Kerrigan também Está por aqui Para tentar pegar Uma kill de saída Exatamente Já desistiram Tentar fazer o redomínio Eles não tem tempo Para isso Eles não tem Defuse Kit Vão tentar surpreender Os jogadores da Astralis E ainda Pegaram como souvenir Aqui essa AK-47 Conquistada pelo Alo Vamos trabalhar Vamos ver se agora Zipet sobrevive Sobrevive Bom O round era econômico O FaZe conseguiu sair Com mais dinheiro Do que eles começaram Ele Então foi muito bom Para eles por conta disso O Alo acabou tendo Um pouco de receio De voltar para o site Então essa decisão Foi boa Ele não sabia disso De hoje Já tinha dominado o Catch Se ele chegasse E desse uma horadinha Quem sabe pegasse alguém Entrando E teria esperança No round do FaZe Agora 3x9 para a Astralis A 3 pontinhos De fechar esse confronto E ficar Ao mapa do título Exatamente Vai se aproximando Aqui da vitória A Nanã Que vai virando O confronto Aqui o time da Astralis Eles que perderam O primeiro mapa Para a Gash Aí encontra ali O pezinho Do Dabrinho Aqui o Shiba Toma o sapatinho E some Meu amigo Na aterrissagem Do boneco de pano O Kerrigan acabou De virar Um boneco Lão-lão E aí o Nico Vai ser queimado vivo É obrigado a recuar Ali logo na sequência Mas consegue a eliminação Para cima do Kiab É interessante aqui Essa movimentação Do Nico pelo duto Conseguindo fazer barulho Conseguindo fazer estrago E aí o Ren Ali na sala de controle Vai tendo a leitura Do que está acontecendo Dentro do bombe B Onde a C4 foi plantada E o Shiba Vai ter um encontro Aqui com o Glaive Um encontro fatal Para ele Ó o Zipex Está assustado O Zipex Calma Zipex Foi varado Aqui pelo Nico Inteligente o Nico O Ren vai lá Clicar na C4 Eles tem smoke Para fazer Para tentar Olha que está Exatamente na mira Do Zipex O halo Ele vai conseguir Fazer essa eliminação Só que o Nico Encontra o Zipex Antes disso E traz um round Crucial Aqui para a Faze Se manter viva Dentro da Nank 13 a 10 Para as tralhas É 4k Ali do Nico Para garantir Esse round O Ren pegou Muita informação Vindo da sala de controle Ele viu que o jogador Estava ali perto do duto O outro Tinha voltado Daquela região O Zipex Acabam atrapalhando Também Porque se o DeVice Quando o DeVice Morreu Eles acharam Que estava livre Ali por dentro Acharam que não tinha Mais ninguém escondido Mas o DeVice Morreu porque Estava lesionado Já Pela bala do DeVice Maravilha De bala do DeVice Acabando com o Ren Só que o Alu Devolve aqui Essa aqui Para cima do Glaive Consegue uma boa eliminação São os snipers Funcionando bem Aqui nesse início de round Olha o Alu Erra o tiro Não pode elogiar O God Alu Dessa vez Não estava com a bala Abençoada Pela santa padroeira Dos headshots E não encontrou o alvo Mas ele segue destemido Ele segue Querendo encontrar Aqui o seu adversário Vem junto aqui Com O bonde Do seu time Para tentar Uma entrada Que é bom Para o site B Quem sabe O time da Astral Está por aqui Com o Zipex Ele tomou uma flash Foi obrigado A tirar a cara Dali Pode ter um encontro Com o Alu Que já crava Sua mira E pode acabar Com a vida Dos jogadores da Astral Se não fizer uma flash Aqui Para atrapalhar A vida do Alu Ele vai pescar Mais um O DeVice Quem está pegando Um outro pixel Por ali Logo a direita dele O Alu Não entrega a posição É o Ki-Arb Vem vindo por fora A gente vai justamente Com a câmera dele Ali no detalhe O DeVice vai preparando Uma flash Para fazer Olha só Ki-Arb já entrando Aqui no catch E tem a concentração Do Ki-Arrigan Consegue fazer a eliminação E aí vem a entrada Dos jogadores Para o Bombsite A O Ki-Oshima não esperava Por isso O Nico também não Vai só chegando Agora aqui Para o lado da casinha Vai procurando Alguém lá no catch Lá no céu O Zipex vence O duelo Para cima do Alu O Alu que já tinha Conseguido botar O DeVice Para deitar Só que o Zipex Está sozinho Ele contra o Ki-Oshima E o Nico As atenções foram chamadas Para o Bombsite A Ele vem rotacionando Para o Bombsite B Só que já tem companhia Ali dentro do duto Os jogadores rapidamente Vieram por ali E vão tentar a eliminação Ele se protege aqui Dentro Olha só Consegue a eliminação Para cima do Nico Pode vencer o clutch Aqui contra o Ki-Oshima 5 de HP para ele Ele se protege No reator nuclear Vem o Ki-Oshima Subiu no reator Foi malandro Foi maroto Foi esperto Deixa o garoto brincar É o que diz o Ki-Oshima Defusa a C4 Vence o round E a Faze não desiste Encosta no placar 13 a 11 Nanã aqui, bidão Amaldiçoado mesmo O Zipex, cara Não consegue ganhar Mas nem um clutch Mas claro Esse é muito difícil E olha A atuação agora Do Ki-Oshima e do Nico Para defender o Bombsite Estavam os dois ali focados O resto do time Estavam bem separados Os Bombsites Estavam mais frágeis Eles conseguiram defender Onde deu trabalhar o Astralis A gente vai ter a oportunidade De ver de novo aqui O lance Quase que o Zipex Consegue vencer Seria algo impressionante Maravilhoso Da parte dele Mas com 5 de vida Que ele começou Essa trocação de 1x2 Ficou bem improvável Para ele confirmar Agora o Astralis Continua com 13 rounds Plantou a C4 Vai ter mais uma vez Um armado completo Enquanto o FaZe É obrigado a vencer esse ponto O pausa tática Foi da Astralis Agora Para tentar Quebrar de vez O FaZe E colocá-los Em rounds forçados Para o final desse jogo Uma situação complicada Aqui para a Astralis Se perder esse round Pode cair em maus lençóis Aqui ficar em apuros Sinceramente O time da Astralis O Alu faz o disparo por aqui Mas foi um disparo errôneo Ele não encontra o alvo Vem as Smokes da passagem Para atrapalhar a vida Aqui do Sniper da FaZe Que não consegue mais encontrar Os jogadores ali Pela parte de fora do mapa E ele já vai rotacionando Já vai voltando aqui O Malcate vai subindo a escada Para tentar ter uma visão Um pouco mais privilegiada Dessa passagem Que vem acontecendo rapidamente Aqui para o Bombsite Ah, o Kiyoshima Ia pegar o jogador da casinha Mas o Kiabi já encontra ele Vindo lá pelo lado do terra Já consegue essa eliminação O Alu vai tentar vir por fora Para surpreender os jogadores Mas o Zipek está por aqui Dentro do miolo Maroto aqui Nessa possível intervenção Do Kerrigan Ele recarrega Aqui a sua AK-47 O Kerrigan não entrega posição Não avança Tem essa smoke Ainda atrapalhando A vida dele por aqui Então ele está cauteloso C4 plantada lá dentro Do Bombsite A E o time das Trales Vai caminhando para a vitória Dentro do round Vamos ver o que Decide fazer o time da FaZe Clan Mas eles vão tentar Esse retake não Eles vão guardar Vão já rotacionando Para tentar pegar Os jogadores por trás E podem surpreender O Zipek Que está ligado Vem com a mira aqui Acionada Consegue pegar o primeiro O Nico vai rotacionando Por ali Já se escondendo Não tem mais ninguém Dentro da base aqui E é exatamente o que acontece O Nico vai ter um encontro Por aqui Consegue levar o Kiab E sobrevive para o próximo round 14º da Astralis Na conta 14 a 11 Para os dinamarqueses Voltam a vencer Um round Que fake do Astralis Eles jogaram os Smokes Fingindo a descida No metrô E perceberam que o Adair P Estava fora Então o Adair P Estava preso Sem informação Avisou para o time dele Que rotacionou Dois jogadores Para o metrô Eles tinham convicção Total que o Astralis Ia descer Mas o Astralis Passou por onde A Smokes Não tinha tirado a visão Realmente Passou pela esquerdinha Entrou no terra Pegou o Kishima Estava sozinho na de costas E garantiu esse ponto 14 a 11 O Faze Graças a guardar Esses quatro momentos Vai ter mais uma boa compra Mas continua Em apuros Agora Jardos europeus E assim então Para mais um round A Faze Precisando vencer Esse round De qualquer maneira Senão teríamos um Map point Aqui para as Tralis E a Faze Em situação muito ruim Para comprar armamentos O Nico faz ali Uma boa HE Causa problemas Para o Glaive Mas ele entrega Sua posição E aí vem rapidamente Aqui as chamas Para atrapalhar A vida dele Consegue eliminar O primeiro Que era o Glaive Mas cai na sequência O Alo vem Para dar aquele auxílio Aqui com sua AWP Derruba o Dupree Vai de carona Com o Kiabe 11 de HP Naquele duelo Que aconteceu ali Contra o Nico E ele vem Com a C4 Para colocá-la no chão No Bomb B Os Ipex protegendo Aqui o Duto Para os jogadores Que vão tentar Fazer essa passagem Para tentar Fazer o defuso Da C4 Ele já elimina O desavisado Kiyoshima Então está muito bem Posicionado aqui O time das Tralis Eles não bobeando Provavelmente Vão conseguir vencer Este round A Fez precisa Entrar em ação Só que o Kiabe Tem pouca vida O Zipexol Agora vai rotacionando Lá Para descer Para B Eles fazem Smokes Para fazer o defuso Vai conseguir fazer o defuso Aqui o Alo E vence O alto Para Fez Aí ele elimina O Devaes Que lambança Que fez a Tralis Acabou não se comunicando Ali no fim do round A Fez fez uma retomada Rápida Do Bombsite B Fez o defuso Com as Smokes Ali protegendo A visão Então é o décimo Segundo para a volta 14 a 12 A Astralis Cochilobidão A Astralis tinha duas Molotovs A estratégia deles Era molotovar Os caras desarmando E não permitir Que o Fez garantisse O round Mas na hora que o Fez Fez aquela smoke Na C4 Estragou seus planos Garantiu ali o Alo Uma com Um esconderijo Para ele E também proteção do fogo O Toro avança na B já É só que o Kiabe Não está mal O caso por aqui Não consegue É o Alo É o God Bateado Saindo das cinzas E nascendo O jogador da Fez Está jogando demais Não é que o Alo Jogando muito Conseguiu duas eliminações E o Kiyoshima Vem pelas costas Pega o primeiro Tem combate com o Dupree Sobrevive o Kiyoshima Sobrevive também o Dupree Que crava sua mira E fica por ali E aí o Glaive Vem vindo por trás Pode surpreender o Kiyoshima Que está preocupado lá com o Dupree Fazendo granadas Fazendo aqui Preocupa-se também Com as costas E foi esperto agora o Kiyoshima Experiente o Kiyoshima Como eu digo Tem muita esse word Nas costas Daí o Kiyoshima Muita experiência Para dar e vender O Dupree consegue A iluminação Do Dupree Faz o spray Fez o segundo É o clutch Agora contra o Nico Vai agora Com duas balinhas Ele precisa de uma Vindo aí de novo Mais um round Dos mais importantes Da partida Ele cresceu Um contra três O objetivo O objetivo dele Era plantar O MVP Que está merecendo Para essa grande final Incrível Ele tinha duas balas Usando bem Incrível Só que vem aqui Contra essa vitória No mapa de escolha Do Faze Clan Agora vai ter Inferno Que foi a sua escolha O Astralis Para fechar então Esse confronto Para levantar mais um caneco Eu falei mais cedo O Astralis Essa aqui é a quarta final Nos últimos cinco campeonatos Grandes que eles disputaram E sendo que eles venceram Dois títulos Um na ECS No final do ano passado E o outro No Major da E-League Podem conquistar Um terceiro título Aqui para garantir A primeira colocação mundial Eles já estão garantidos Por terem passado Da fase de grupos Mantiveram a primeira colocação Mas estão indo Cada vez melhor E olha Como que esse round virou O round começou Com o Nico Botando muito medo Nas trágrimas Ele matou um jogador Deixou o outro lesionado Mas aí Dupree Aparece de novo Dupree Crescendo Nas horas Mais importantes E o time Consegue confirmar Mais uma vitória 16 a 12 Cabeça no lugar As trágrimas Conseguiram virar o confronto Agora precisam Só mais um Enquanto o Faze Estava numa campanha Fantástica Nesse campeonato Mas agora fica Prestes a ser eliminado Exatamente 16 a 12 2 a 1 Na série Para as trágrimas Que começou a perder No primeiro mapa O mapa da Cache Mas consegue Uma virada A tempo A tempo de ficar Com A um mapa da vitória No quarto mapa Como bem destacou o Bidão Mapa de escolha Deles Vem aí já já Então A aparição Da inferno Para quem sabe Ser o mapa Decisivo O mapa derradeiro O mapa Final Para essa série Melhor de 5 Com a Astralis Time que vem Na